Olá, seja bem-vindo ao Desacomodando.life Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve Tem muita gente que vem aqui, assiste o vídeo e até comenta, mas ainda não é inscrito no canal Então se você puder se inscrever, isso ajuda demais o canal a crescer E eu espero que você goste desse vídeo Muita gente tem me cobrado aí, pedindo, ai faça mais vídeos, eu tô postando pouco vídeo E a gente queria muito mais vídeos, tá um pouquinho difícil Meu mais novinho, meu bebê mais novinho, quem conhece o canal sabe que eu tenho um bebê pequeno E ele ficou doente nas últimas uma semana e meia, mais ou menos E foi bem complicado, eu não consegui gravar muito vídeo Mas eu vou tentar agora, nesse finalzinho de dezembro Postar aí pelo menos uns 3 ou 4 vídeos por semana Será que eu vou conseguir? Eu não sei Mas a gente vai tentar, vou tentar fazer o melhor que eu puder Vou fazer esse vídeo assim mais, tipo, sabe, respondendo comentários Vou tentar fazer de uma forma mais livre, sem ficar cortando muito Fazendo muita edição, que aí fica bem mais fácil Porque às vezes o difícil não é gravar, mas é editar o vídeo Então eu vou fazer assim mais corrido, sabe, tipo, ouvir Vocês vão ouvir alguns barulhos porque não tem jeito também Enfim, vai do jeito que tá Bom, eu vou responder alguns comentários, vou estar olhando aqui no outro celular Eu vou responder, o primeiro comentário que eu vou responder é da Regina Pedroso Pedroso o nome dela E ela deixou o comentário falando Olá, boa tarde, estamos pensando em seriamente mudar pra São Sebastião E eu sou a Terzã, minha filha é enfermeira e meu agenho é músico E ela pergunta se eu acho difícil eles acharem emprego na região e tal É muito complicado eu responder esse tipo de comentário Porque assim, eu não conheço todas as áreas, eu não tenho todas as informações É claro que a gente pesquisa, pergunta, mas mesmo assim a gente tá sujeito ao que as pessoas falam Ou nos contam, não dá pra levar tudo assim, ah, 100%, sabe Então é meio complicado Mas o que eu digo é, na região sempre tem oportunidades Tem concursos, sempre tem processo seletivo pela prefeitura, o que é uma boa Agora recentemente abriu o Salamengarum pra Ilha Bela Então sempre tem esse tipo de oportunidade de emprego aqui Aí vai depender da tua área, vai depender do teu estudo, do teu esforço Vai depender muito assim, do que você planeja, né Às vezes a pessoa não quer um concurso público Tem gente que não gosta, não acha legal E não quer, depende da profissão, às vezes também não é legal Então, é uma coisa muito particular Oportunidade na região, tem? Tem Todas as pessoas que me falaram, que vieram pra cá, que estão aqui Conseguiram emprego, tudo de boa Então, eu acredito assim, que pelo menos umas 15 pessoas Que vieram recentemente, conseguiram trabalho, casa e estão super felizes Bom, vamos lá, pegar outro comentário aqui Dá uma procurada Ha! Tem uma pessoa em particular, tem comentário em todos Tem comentário em todos, acho que em todos os meus vídeos E uns comentários meio sarcásticos, meio engraçados E tem um que ele falou aqui, que eu acho bacana falar aqui no canal Porque senão as pessoas vão achar que tudo é perfeito E não é, eu vou ser bem sincera Ele fala aqui que tem que tomar cuidado com os nativos de bike Que eles são bem folgados, agressivos E principalmente na ilha, que os taxistas também são Bebê acordou Esse comentário que eu acabei de falar foi do Luiz Pedersoli Acho que é assim Que fala E infelizmente eu tenho que concordar com ele É um pouco complicado Às vezes a gente fica chateado assim Porque as pessoas são muito mal-humoradas por aqui Sei lá, se você passar e esbarrar em alguém Às vezes a pessoa parece que você matou a mãe dela, sabe? É muito estranho Eu acho que em São Paulo talvez a gente esteja tão acostumado Com as coisas difíceis, com o metrô lotado Sei lá, com as coisas serem tão longe, demoradas A gente não é tão impaciente, sabe? Eu acho que o pessoal daqui é muito impaciente Tipo, vai do zero ao cem assim, sabe? É um estrago Então eu acho que é um defeito Ah, é todo mundo, é óbvio que não Mas é bem comum você encontrar pessoas bem mal-humoradas aqui na cidade Bom, eu vou pro próximo Deixa eu procurar aqui Outra pessoa que tem perguntado bastante aqui no canal É o Sandro Costa E ele fez uma pergunta Sobre, assim, que ele tá na dúvida entre as cidades São Sebastião, Caraguai e Ubatuba E tem vídeo já aqui no canal comentando sobre essas cidades Tem alguns errinhos nesses vídeos e tal E tem muita divisão de opinião Eu já vi gente dizendo que Ubatuba é mais envolvida Eu já ouvi várias pessoas que moram em Ubatuba dizendo que não Eu já ouvi muita gente falando que Ubatuba é maravilhosa E outras pessoas reclamando, dizendo que lá só chove Que não tem possibilidade de moradia Enfim, é muito, sabe? Relativo Caraguai é uma cidade legal, mas é uma cidade grande também E tem um índice de violência razoável Então, assim Tudo depende do teu objetivo Do teu trabalho Por que você vai morar lá O que você quer fazer Pesquisar e ver qual que é a cidade melhor Eu posso aqui dar dicas e passar informações Quando eu posso pesquisar alguma coisa Mas eu não consigo, assim Ter todas as informações, sabe? Então eu consigo O que eu consigo entender é Vá nessas cidades, pesquise Vê o que você quer fazer Eu prefiro São Sebastião Dentre essas três cidades Eu acho mais agradável Eu gosto mais do clima da região Eu gosto por ser perto de Iliabela Então quando a gente quer ir pra ilha É só chegar até a balsa, atravessar a balsa E então, sabe? Não dá pra eu, assim, falar Ai, tal cidade é melhor Eu gosto E já vi gente no canal dizendo que prefere Ubatuba Então, não sei Acho que isso é muito relativo Vai, assim, do teu perfil Vamos dizer assim, tá? Vamos passar pra próxima aqui Que é do próprio É do próprio Pedro Que ele pergunta aqui Ele perguntou sobre alagamentos na região Como é que isso funciona aqui Então eu vou Eu já falei, acho, sobre isso Ah, nos stories do Instagram Quem ainda não é inscrito lá Se inscreve também no Instagram Porque lá sempre faço stories Posto fotos daqui Tem umas fotos maravilhosas daqui Uma mais linda que a outra Porque esse lugar Não é porque foi eu que tirei não, tá? É que esse lugar realmente é incrível E tem paisagens lindas Olha, dá uma olhadinha lá Se você tiver Instagram Se inscreve lá Ou se não tiver faz um, se inscreve Enfim Vamos ao comentário Ele perguntou Sobre alagamentos E problemas relacionados à chuva Então eu vou explicar o que eu acho Talvez não seja a sua opinião Mas eu vou dar a minha Aqui é uma região de proteção ambiental Então é uma região de muita natureza E a gente sabe que a natureza Ela age como ela quer No momento que ela quer Natureza você não controla Você pode ter algumas precauções E se proteger disso Mas a gente sabe que no Brasil A gente não é famoso Por se precaver das coisas E sim tentar remediar E corrigir Depois que já ocorre o problema, né? Então Um problema que tem aqui na região É que tem muita chuva Isso é óbvio Tem muita mata aqui E aonde tem mata Tem chuva E tem mata porque chove Sabe? É um ciclo E tem muita chuva Tem período do ano Que já houve, por exemplo De ficar uma semana chovendo Sem parar Como já houve também De ficar dois meses Sem criar uma gota d'água E aquele sol, sabe? Daqueles que você não aguenta Ficar no sol Não aguenta ficar ao ar livre As praças ficam vazias Porque tá muito calor Então depende muito Da época do ano Mas falando em relação à chuva Tem vários tipos de chuva na região E eu vi que tem dois, assim Principais Tem aquela chuvinha que fica Permanece Aquela chuva que não passa Que você fica em casa Tipo, ilhado Você fica duas semanas Só chovendo Só chovendo Só chovendo Só chovendo Aquela chuva Ora devagar Ora a guaroa Ora aquela chuva bem forte E o tempo todo E isso acontece o quê? Causa principalmente Deslizamentos Então Acaba tendo problema Com deslizamento Teve um bem grave Acho que ano passado Na ilha Que deslizou E ficou interditado Todo o lado sul da ilha Foi bem complicado Para quem morava lá E para quem tinha que ir para lá Trabalhar Ou ter acesso àquela região E lá Teve esse deslizamento Aqui em São Sebastião Teve um Na estrada para Caraguá Ali na altura Do bairro das cigarras Também foi uma bem Parou tudo Fechou Acho que com uns Sei lá Uns 3, 4 dias interditado Ninguém passava para Caraguá E ficou literalmente E ficou literalmente terra pura Agora que eles estão terminando De fazer Arrumar e corrigir E infelizmente É uma região serrana E que chove muito Então com certeza Deslizamentos vão ter Com certeza vão ter problemas Em relação a isso Quando tem essa chuva Que permanece Por muito tempo Sobre alagamento Só teve um vez Que realmente alagou Até onde meu marido Trabalha alagou E que foi uma chuva Que é aquela chuva assim Que chove num dia Que era para chover num mês Sabe E aquela chuva muito forte Chove muito mesmo Mas isso só ocorreu Uma vez É alguns pontos Alguns bairros específicos Regiões específicas Que alagam E não dá muito Para eu te dizer Olha, tal bairro alaga Tal bairro não Porque às vezes No mesmo bairro Tem uma parte que alaga Outra não Uma rua que alaga Outra não Então isso é muito Sabe Tem que fazer o que? Ah, você está mudando Para cá? Pesquisa Dá uma olhadinha no bairro Vê se não é muito baixo Vê a casa que você está Qual que é o nível Que ela está da rua Pergunta no vizinho Se aquela região Já alagou Já aconteceu algum problema Se você vai alugar Uma casa que está Na encosta Lá no alto Também Dá uma olhadinha Vê se a estrutura Da casa está bem feita Se a região está tudo certa Se a casa Por exemplo Tiver documento Tiver tudo correto Ou até sendo financiada Pela caixa É bem provável Que esteja tudo ok Que a construção Esteja legal Mas Tragérias acontecem Aqui ou em qualquer lugar Do mundo Então não dá muito Para a gente Como é que eu vou dizer Ah, dizer com certeza Alguma coisa Em relação a isso Mas o que eu sei É isso Caraguatutuba também Tem esse tipo de problema Ubatuba também Todas as cidades Aqui na região Tem esse tipo de problema Minha Bela também Que é uma cidade Super bacana Mas também tem problemas Em relação a isso E tem tempestades tropicais Teve uma aqui Que, nossa Era telha voando Era bem Foi uma tempestade Que pegou todo mundo De surpresa Porque a gente Era na praia Estava no céu azul E do nada Você viu uma nuvem Preta vindo na sua direção E tem que sair correndo Literalmente Porque é muito arriscado Raio É muito arriscado Em relação a alguma coisa Voar do seu carro Voar em você Então é muito perigoso Esse tipo de chuva Tem que sempre estar olhando Tem um site O canal da Marinha E eles vão avisando Quando está vindo Tempestade desse tipo E é bom que você Fique em casa Tire coisas do quintal Guarde Porque realmente É bem forte A chuva E o vento principalmente Às vezes nem é tanta chuva Mas é um vento tão forte Que leva tudo Outra coisa Que sempre me perguntam No canal Tem muitos comentários Em relação a isso É sobre custo de vida Tem vários vídeos Aqui no canal Já falando sobre esse assunto Tem falando sobre Custo de vida Sobre segurança Sobre escola Sobre educação Sobre projetos da prefeitura Sobre concurso Enfim Já fiz Até sobre áreas de trabalho Já fiz um monte de vídeo Então é só dar uma procuradinha No canal O que vocês acham Deve ter playlist Enfim É Fica ruim Eu estar respondendo O mesmo comentário sempre Porque os vídeos Ficam meio repetitivos E tal Então Dá uma olhadinha Essa playlist aí Deve estar aqui embaixo E acho que você vai gostar E Teve um comentário aqui Que eu acho que é É do Carlos O nome da pessoa Estou dando uma procurada aqui É Ele falou assim Sobre fazer Eu sorteio de uma viagem Para cá Quem conhece o canal Sabe que esse é um dos meus sonhos Que eu gostaria muito De poder assim proporcionar Para os inscritos Sorteios de viagem As pessoas poderem vir Conhecer a cidade E até encontrar com elas Levar nos lugares Que a gente gosta E tal Mas gente O canal ainda é muito pequeno Sabe Desse tamanhinho A gente precisa Crescer primeiro Ter uma boa visibilidade A gente já tem visualizações Bem legais Para um canal desse tamanho Tem canais muito maiores Que o nosso Que não tem esse tipo De visualização Mas a gente tem que crescer mais Melhorar essas questões Graças a Deus Tem muita coisa nova Que eu vou fazer um vídeo especial Só sobre isso Sobre coisas que a gente Conseguiu melhorar Coisas que a gente Conseguiu comprar E quem conhece o canal Está confiando desde o começo Vai achar bem legal E quem não Vai acabar conhecendo Um pouco mais Da nossa história E tudo mais E vai sair em breve Esse vídeo E é meio complicado Agora no momento Fazer esse tipo de sorteio No momento é só lembrancinhas Olhe lá Porque é muito caro Para enviar Então por exemplo As últimas lembrancinhas Eu vou falar aqui Porque eu acho que Não tem problema nem falar Eu sou bem transparente De correio Só de correio Foi 60 reais Mais uns 60 Para cada lembrancinha De tudo que eu comprei Que eu mandei Tipo um kitzinho e tal Então infelizmente As coisas são caras O correio é um absurdo O valor Então fica um pouco Puxado também mandar Mas ainda tudo bem A gente fez esse esforço E enviou para vocês E o canal ainda não rende nada Eu espero que em breve comece a rendir Vai ter vídeo sobre isso também Às vezes as pessoas perguntam Ah mas o canal Eu vejo anúncios E o canal não está te rendendo nada Está rendendo Mas eu não tenho acesso A esse dinheiro E é muito pouco Muito pouco É tipo assim Vai 40 centavos em um vídeo Entendeu 10 centavos em um vídeo É tipo isso E às vezes um vídeo de praia Que leva dois dias para editar Um dia inteiro para gravar É um dólar Que a gente ganha Seria cinco reais Sabe Então é muito pouquinho Barulho do caminhão Então é muito pouquinho Não tem como A gente fazer nada Muito grande Num canal No momento A gente quer arrumar Algumas parcerias Algumas coisas Por ano que vem Mas por enquanto A gente ainda não consegue Fazer muita coisa Em relação a isso Porque Sem tutu nessa vida A gente não faz nada Bom Enfim Esse vídeo já está Achevendo enorme Eu espero ter tirado Algumas dúvidas Das pessoas Em relação a cidade Sempre deixe aqui Nos seus comentários Acessa lá o Instagram Às vezes eu demoro Um pouquinho para responder No Instagram Queria deixar esse recado Aqui para vocês Não é fácil responder Às vezes eu estou respondendo Dez pessoas ao mesmo tempo Eu começo até a confundir Quem me perguntou o que Sabe É meio complicado Porque às vezes Um me pergunta Eu respondo para o outro O outro fala Não, mas não foi isso Que eu perguntei Porque é muita gente Perguntando as coisas Então geralmente Eu pego duas pessoas Aí eu respondo elas Todas as dúvidas Aí quando eu falo Ok, se tiver mais alguma dúvida Depois me chama Aí eu passo para o próximo Sabe Não tem como eu responder Todo mundo São mais ou menos Diariamente Uns 20 comentários Mais ou menos por dia No canal E no Instagram Mais ou menos Uns 10 contatos por dia Porque o pessoal Acessa não só pelo YouTube Mas também pelo meu blog Que eu tenho Na internet E enfim É meio complicado Eu te responder Essa minha mensagem Hoje Eu te responder hoje Geralmente eu estou respondendo Aí com uma semana De atraso Mas quero deixar esse recado Aqui que não é porque Eu não quero responder Ou porque eu não estou Dando atenção É porque realmente Demora esse processo Tem uma filhinha E eu quero responder Todo mundo direitinho Então demora Eu quero dar a atenção certa Enfim Então não se sinta mal Do tipo Ela não me respondeu Ela não vai responder Minha dúvida Eu vou sim Só demora um pouquinho E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Se você tiver Qualquer pergunta Sobre a cidade Pode deixar aqui Ou do canal Enfim Pergunta aí Que eu vou responder E tchau